Fala pessoal, muito boa tarde a todos, tudo bem? Charles Nader aí com vocês, pra gente olhar o papel de hoje, ó Evan 3, né? Pra esse lado de cá, Evan 3, tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aqui, o que aconteceu aqui nesse papel, tá? Esse eu também trouxe aí com o gráfico sujo, até pra vocês estarem conhecendo dando uma olhada como é que fica muitas das vezes, tá? Ó, tá aqui, sem as médias aí, fica bem mais legal pra gente poder tá vendo Aí o preço, certo? Tanto, aqui tá a história toda da vida da Evan, tá? Tá? Tanto nessa região aqui em cima do 12,96, que é essa linha vermelha o preço, na maior parte do tempo, não consegue ficar pra cima, tá? E nessa linha amarela aqui, ó, tá? Linha de tendência de alta, ele não consegue ficar pra baixo O que que tem feito na maior parte do tempo, né? O preço, ele vem aqui, ó, ele bate lá em cima, volta aqui pra baixo bate aqui em cima, então, eu tenho um alvo aqui que vai ficar ali pelos 6,70 embaixo dos 7 reais, tá? É, 6,70 embaixo dos 7 reais Ok, esse é o meu alvo pra baixo E o alvo pra cima, realmente, é Daí pra cima seria pra romper lá o 18,40, 19 reais, ok? Vamos agora entrar Vamos olhar aqui tempos gráficos menores, né? Pra gente ver o que que tá acontecendo Olha como o mensal e o preço tá em cima das médias, tá? Cai por 15 dias E depois por 2 dias, dá uma olhadinha rápida aqui Olha como o preço tá embolado Esse eu vou querer, realmente, fazer o seguinte Eu vou recomeçar aqui O mensal Em cima das médias Longas É, das médias aqui É, longas, né? 34, aqui, ó Papel O preço tá empurrando, né? O preço pra cima Empurrando o preço lá pra cima O preço de 17,60 A gente vai ver que aqui, ó Eu tenho condições que o preço não consegue ficar pra cima dessa linha E aí, nas médias Curtas Curtas A 8 com a 17 Tempos gráficos menores Como, por exemplo, 15 dias O próprio semanal Aqui, ó Aqui Que tá bem legal pra poder observar Aquela linha azul Que eu coloquei Tá aqui Linha de tendência de baixo Tá vendo? Vou pintar ela em amarelo aqui Pra você poder Pra chamar a sua atenção Tá, ó Uma linha de tendência de baixo De baixa Tá aí Tá vendo? Não consegue ficar pra cima dessa linha Gráfico semanal Tá bom O papel, em algum momento, eu quero comprar Só que eu não tenho ponto de compra ainda E daqui pra baixo? Daqui pra baixo Eu tô trabalhando na ponta vendedora Tanto no 10,62 abaixo O stop aqui Neste 11,20 Se você não quer trabalhar na ponta vendedora Acho que não tem problema algum O que eu não deveria Pelo menos O que eu não quero, né? O que eu não quero, pessoal É ficar comprando papel Enquanto ele ainda Tá buscando, ó Estes alvos aqui Embaixo dos 7 reais, ó Entre os 7 e os 6 reais Como eu comentei Um 6,70 aqui Na minha opinião Tá de bom tamanho Então o que que acontece? O meu alvo tá aqui Dentro dessa caixinha aí Azul Pra baixo, né? Pelo menos Enquanto o papel está Abaixo dessa linha em amarelo Não dá pra ficar comprando Joga no 2 dias Que a gente vai ver o seguinte Ele não tá conseguindo cair Começa a querer ficar comprado Pra cima desse 11,10 Porém Ainda Segue a ponta vendedora No tempo gráfico lá do semanal Pra eu poder comprar O preço tem que subir um pouco mais E começar a trabalhar realmente Com mais vigor Na ponta compradora Enquanto o preço Tá dando venda Ou vendas Aqui nesse gráfico do semanal Ó A ideia é essa daqui Bem simples Tudo bem Eu não vendi Você também não vendeu E o preço trabalha Fazendo isso Ó Agora ó Acabou de perder O fundo aqui atrás E tá marcando um topinho Mais baixo Que o topo anterior Pô Tem uma tendência de queda aqui Né? Então se ele me dá As minhas vendas Aqui abaixo desse 10,60 Eu quero vender Com o maior alvo Lá pra baixo Tudo bem Pode ser que ele não Vem diretão na queda Que ele demora Pra poder vir lá na venda Né? Mas enfim Segue a ponta vendedora Posso ir vendendo Pensa que eu te falei isso Assim ó Pra você ter uma ideia Né? Aqui ó Abaixo desse 10,30 O mercado automaticamente Ele deu uma grana Um lucro né? De 18% E voltou tudo na cara Mas nunca estopou Essa venda original Lá de trás Entendeu? Então segue a ponta vendedora Enquanto o mercado Não estopa Enquanto o mercado O mercado não reverte Lá pra alta Não dá pra ficar comprando Com o preço caindo Principalmente Então ó Abaixo aqui Do 11,20 Vendido Embaixo do 10,50 10,60 Pra buscar então Esse Sete reais Se começar a reverter Alguma condição Dentro do papel Aí sim né Eu posso realmente Estar começando A poder me posicionar Na compra Enquanto o papel Trabalha embaixo Desse 11,20 Eu não tenho como Comprar o papel Segue a ponta vendedora Em Evan 3 aí Valeu pessoal Bom descanso a todos aí Fiquem todos com Deus Um abraço Tchau, tchau Tchau Tchau